Mas o Hulk, todo o time do Galo, voltando às atividades hoje, Romano, e fica essa preocupação. Não tem o Hulk, não tem o Otávio, não tem o Johan e não tem também o Saravia. O Mariano é dúvida. Deixou o jogo, a viagem lá de Lima, no Peru, com dores no quadril. Será que o Mariano vai pro jogo? Vai improvisar de novo o Bruno Fux, que foi o lateral direito lá pela Libertadores? Quero a opinião de vocês aí no estúdio. Qual o tamanho das baixas? Hulk, Otávio, Johan, Saravia e a possibilidade ainda de não ter também o Mariano, amigo. Olha só, eu não vou nem perguntar sobre o Hulk, porque o peso do Hulk é gigante. Nem mais os outros. Acho que o Chachocodê tá com a dor de cabeça gigante pra poder montar esse time do Atlético contra um Bragantino. É atrevido fora de casa, viu, Alê? É, tem tido bons resultados. É um time correto, que faz uma boa campanha ali, meio de tabela, décimo primeiro colocado. Mas mesmo com os desfalques significativos, evidentemente que o Hulk é o maior deles, eu acho que o Atlético tem condição de montar um time competitivo, é favorito no confronto. E aí sim, o tempo que a comissão técnica e os jogadores tanto pediam pra não só se recuperar, mas pra se prepararem melhor pra uma nova maratona que começa. Então, a fase mais complicada, eu acho que ela termina nesse fim de semana. E aí com um arranhão, assim, uma ferida, e não é uma ferida simples, né? Que é a eliminação na Copa do Brasil. E acho que pra piorar a situação, principalmente da comissão técnica, depois do jogo contra o Corinthians, a eliminação, o Corinthians voltou praticamente ao normal, né? Porque aí perde pro América, que tá na zona do rebaixamento, e nem vê a cor do caroço contra o Del Valle na Libertadores. Não viu a cor, não viu a cor. Então aí fica a questão, aquele Corinthians, do jogo de volta das oitavas, acertou uma partida extraordinária, ou o Atlético que permitiu que isso acontecesse? Mas de qualquer forma, acho que com o Bragantino, mesmo com o desfalques, o Galo é favorito, sim. É, mas tem aquela dor de cabeça, Alexandre. Principalmente com relação a essa lateral direita, né? Vira uma dor de cabeça constante, né? É, eu acho que a lateral é mais problemática quando não se tem o Pavon e o Zaratio, né? E o Galo vai contar com os dois. No Brasileiro, eles retornam, né? É. Eles disputaram o jogo lá da Copa Libertadores, não mantiveram nem o nível que eles vinham tendo, mas de toda forma, são jogadores que fazem muito bem aquele lado de campo, né? E essa questão do Galo, né? Do desgaste, que o Atlético tá em três competições, o Bragantino também. O Bragantino jogou ontem contra o Estudiantes, né? Em La Plata, empatou por um a um, manteve a liderança do grupo dele na Sul-Americana e a briga direta com o Estudiantes. Ali ele foi pelo primeiro lugar. E no domingo, o Bragantino perdeu uma invencibilidade no Brasileiro, pro Fluminense no Maracanã, né? Por dois a um, um jogo em que no segundo tempo, não sabia quem tava mais morto. É, fisicamente, como a rodada horrível do Brasileirão, né? E a previsão é de que essa também seja, né? Os times muito cansados. Mas então, esse aspecto, né? Porque o que é complicado, né, Alê? É quando o time que vem de uma sequência pega um adversário que teve a semana, né? Aí, ainda mais quando tem uma certa qualidade, como o Bragantino tem, aí isso vira um problema. E aí, ainda mais quando tem uma sequência, né? E aí, ainda mais quando tem uma sequência, né?